Me incumbe o papel de encaminhar pela liderança do Democratas essa matéria que é importante para o Brasil e para os brasileiros. O Senado Federal, no dia de hoje, avança com a reforma da Previdência, consolidando a votação que tivemos no primeiro turno e aprovando uma reforma robusta que represente uma correção nos rumos da Previdência Social brasileira. De início, quero fazer aqui uma menção do trabalho hercúleo do novo senador Tasso Genessati na elaboração, no diálogo, na preparação e na apresentação desse relatório relacionado à reforma da Previdência. Foi um trabalho que certamente exigiu muito esforço do senador, mas construiu uma proposta que hoje une a maioria dos senadores no plenário, no dia de hoje, para fazer a segunda votação dessa emenda constitucional. Sr. Presidente, falar em reforma da Previdência sem compreender o tamanho do problema significa agir dentro de uma lógica de populismo que não cabe dentro desse debate. Em 2019, o comprometimento orçamentário com a Previdência deve superar a marca dos 57% do orçamento público. Se compararmos esses dados, esses números com relação aos investimentos do país em saúde, é algo assustador, porque o país, no momento em que investe, no momento que compromete do orçamento público 57% com Previdência Social, vai investir na saúde pública do país menos de 10%. 9,40%, para ser mais específico. E é preciso entender que quem chega na terceira idade quer ter direito à sua aposentadoria, à sua pensão, mas não quer abrir mão e nem pode dos benefícios da saúde pública. Mas quando se esgota o orçamento público nessa matéria que é importante, você deixa de cumprir com a sua função de investir especialmente nesse setor que é fundamental para o país, que é a saúde pública. Que vem, ano após ano, sistematicamente, perdendo o orçamento público. Não tem receita mágica. O orçamento público é um só. Ou nós enfrentamos o problema da Previdência, fazendo uma reforma robusta, responsável, racional, eliminando os privilégios e garantindo sustentabilidade, ou daqui a pouco não teremos para a Previdência, para os atuais aposentados, para os futuros aposentados, muito menos, caro relator. Teremos recursos e orçamento para atender as demandas da saúde. Outra área fundamental, quem chega na terceira idade faz jus a receber esse benefício, mas faz jus também a ter uma saúde pública de qualidade. E não se faz saúde pública de qualidade sem orçamento, sem investimento, sem recurso público e sem eficiência na gestão. O país precisa de governança pública, baseada no pilar da economicidade e da eficiência. É um desafio que deve incumbir a todos nós. E num momento como esse, é papel do Senado Federal, com a responsabilidade que tem com o país, votar uma matéria que sinaliza o nosso compromisso com o orçamento público, com as gerações atuais e com as futuras gerações. Dessa maneira, senhor presidente, o encaminhamento não poderia ser diferente. O encaminhamento do Democratas é a favor do Brasil e dos brasileiros, que hoje têm direito à aposentadoria e que continuarão a ter, a partir da reforma que estamos fazendo, que garantirá uma correção de rumos. Ainda não é a solução definitiva. É preciso que se diga, ela corrige a escalada do crescimento do déficit público. Mas depende também da retomada da atividade econômica. É preciso que haja, por parte daqueles que são investidores, confiança no país, voltar a investir, voltar a gerar emprego, voltar a gerar desenvolvimento, para que a gente acelere justamente esse processo de redução do déficit público. Agora há pouco o senador Roberto Rocha mencionou aqui, o déficit do ano passado foi de R$ 260 bilhões. A previsão desse ano está na casa dos R$ 290 poderem chegar até mais a cerca dos R$ 300 bilhões. Essa conta não fecha. Esse é o momento do Senado Federal mostrar para o Brasil que tem compromisso com a governança pública eficiente. O encaminhamento do Democratas é o voto sim a favor do relatório do senador Tasso Gereissat e no encaminhamento que faz também com relação aos destaques pela sua rejeição. Era o que tinha, Sr. Presidente.